Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Vai ser lançada hoje à tarde, a Semana do Brasil, uma campanha que pretende transformar o mês de setembro num período especial de promoções para estimular vendas em diferentes setores da economia. Uma forma de resgatar o patriotismo, criando oportunidades para quem produz e para quem consome, além, é claro, de aquecer a economia. Mais do que necessidade, às vezes, uma compra depende da oportunidade de fazer um bom negócio. Descontos e promoções atraem os consumidores. A Aline está esperando o melhor momento para comprar. Se tiver desconto bom, a gente compra, porque faz o boleto, paga a vista e a vista é bem melhor comprar a vista. Oficialmente, a campanha vai do dia 6 ao dia 15 de setembro, na Semana da Pátria, e é semelhante à Black Friday, que é realizada em novembro. Mas algumas lojas já anteciparam o início das promoções. O verde e amarelo já chamam a atenção dos consumidores. Na rua, também já tem desconto. O Gonzaga ficou satisfeito com a compra de um celular. Valeu a pena o desconto? Valeu, valeu. Eu só compro aqui. Na próxima sexta-feira, primeiro dia oficial da campanha, algumas lojas devem abrir mais cedo. Os descontos podem chegar a 80%. O mês de setembro costuma não ser muito bom para o comércio. Mas neste ano, isso pode mudar. Agora, em setembro, você começa a ter liberação dos recursos do fundo de garantia. Você já teve aí as quedas da taxa de juros. Tudo isso deve fazer com que setembro seja melhor do que vem ser dos meses anteriores e acabe movimentando um pouco mais a economia. E os preparativos para o 7 de setembro já estão a todo vapor. Hoje, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro convidou a população para prestigiar o desfile cívico-militar na esplanada dos ministérios. A gente pede ao povo que compareça, acredite na sua pátria, no seu Brasil. Não foram todos, mas quase metade votou em mim. Vamos lá dar uma força que a gente precisa dessa manifestação popular para a gente continuar perseguindo o nosso objetivo de mudar de verdade esse Brasil aqui. Lembrando que a TV Brasil vai transmitir ao vivo o desfile de 7 de setembro a partir das 8 horas da manhã. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!